Na sua opinião, o que é pior, o isolamento social ou o coronavírus? Isolamento social tem feito com que a nossa economia pare, então é muito complicado. Eu, como empresário, não consigo visualizar esse cenário daqui a dois, três meses. Eu tenho funcionários que dependem do trabalho e hoje estão passando necessidade. E eu não aceito essa situação. É chegada a hora do governo achar uma solução para esse cenário. Com o fim do isolamento social e um colapso do sistema de saúde, se houvesse apenas um leito de UTI disponível, qual dessas pessoas você salvaria? Não. Como assim? Minha família? Não tem como escolher. Porque são pessoas que eu amo. Minha família. Para essa pergunta eu não tenho resposta. Isolamento social é ruim. Pior ainda é perder quem a gente ama. Pense nisso. Prefeitura de Teresina Se você quiser? 121